É, gente, hoje há uma experiência que eu vou viver que realmente vai marcar muito a minha vida. Vamos falar um pouquinho sobre vida de vaqueiro. Aquele cara que tira aquele leite gostoso que vai pra sua mesa, né, que tira na ordem mesmo, ó, na mão. A gente vai conversar um pouquinho com o Seudão hoje, aqui na fazenda Estrela do Sul, as margens da BA 290 em Teixeira de Frites. E eu tô aqui montado um cavalo, morrendo de medo, porque eu já montei poucas vezes, mas hoje o Seudão vai passar pra gente muita informação sobre como é esta vida de vaqueiro. Acompanha comigo e vamos juntos nessa aventura. Valeu! Oi, gente! O Abrolhos Mural hoje desembarca na fazenda Estrela do Sul, aqui próximo do Teixeira de Frites, na BA 290. E a história que nós vamos contar hoje é a história de uma pessoa que a região toda conhece. O popular Dão. O vaqueiro, o cara que toma conta da fazenda. E ele hoje vai falar pra gente um monte de coisinhas que a gente não sabe. Vamos falar sobre a vida, vamos falar sobre como é que mexe com o animal, como é que tira leite. Vamos falar um monte de coisa. Dão, fala pra nós, meu irmão, como tudo começou. Rapaz, eu nasci filho de vaqueiro, já vim da tradição de vaqueiro. E passou, vim de bisavô, de avô, pai. Ah, isso foi passando? É, passando de geração, né? De geração, geração. É. E quanto tempo mesmo que você tá na lida ali que você pega? Com 12 anos de idade, meu pai morreu, já comecei a tomar conta da fazenda. Com 12 anos. Com 12 anos já? Com 12 anos. Perneira e Gibão, que era lá do Sertão, sou sertaneiro. Você é de que lugar do Sertão? Jeremuago, gestão da Bahia. Ah, tá. Aí tem aquele Gibão, Gibão, que você fala aquela roupa de couro. Roupa de couro. Porque ali tem muito espinho. Espinho, lugar do mato, lá não tem pasto. E como você vai parar aqui, pai? Eu era consigo do pai de Zé Roberto, trabalhei com ele lá, inclusive trabalhei com ele lá um tempo. Aí de lá vim pra cá, né? Ah, então tá. Então isso também é de geração por geração. É. Zé Roberto, gente, é o proprietário dessa fazenda. É o proprietário da fazenda, né? Que é a fazenda J.R. É, J.R. É do grupo J.R. J.R. E aí você trabalhou com o pai de Zé Roberto? E de lá pra cá? Através dele já fui pra vir pra cá. Ah, através do pai de Zé Roberto você veio pra aqui. Pra ter cheiro e feitos fazer essa arte. Hoje você toma conta aqui dessa fazenda. Qual a atividade dessa fazenda mesmo? A atividade da fazenda sempre era boi de costas. Aí o gado e o fêmeo era lá na outra fazenda, foi em seu lá. Foi botando pra cá. Hoje a gente tá mais aqui com as vaquinhas aqui. Com as vaquinhas aqui. Com as vacas de leite. As vacas só pra amolecer os dedos. É isso que o senhor vai me ensinar hoje quando eu pego esse negócio aí, rapaz? Na hora. É? Ó, Dão, então vamos conversando. A gente saiu em um pouco. Eu não vou pro curral, né? Vamos pro curral pra gente mostrar como é que funciona essa questão do vaqueiro. Essa questão da leite de gado, né? Eu tô vendo que você tá puxando um pouco da perna. Aconteceu alguma coisa com você? Boio, testa de touro. Tessa de touro? Mas como é que é testa de touro? Boio, a gente pegou montado. Deu no curral ou não? Na manga. Na manga? É, pegou e jogou a sua perna pra cima, assim. Aí já fui no metro, mas não tem jeito não, que estirou o nervo, né? Tinha que fazer operação e na minha idade eu não quis me operar. Ah, tá, você não quis operar. Você tem quantos anos? 72. 72 anos de estar na lida ainda? Ainda não me troco pros mais novos aí, né? Ô, Dan, hoje você tá tirando aqui quantos litros de leite? Tem uma galera que trabalha com você aqui também? Tem uma ajuda aqui. Hoje eu tô tirando 80 litros. É, porque o gado aqui não é especificamente de leite. Não, é, não. Na linguagem popular que você fala, é um gadinho de leite. É, gadinho... Simples. Simples. Não tem vaca leiteira, não. Não tem vaca leiteira, não. 5 litros de leite aqui. É. A boa dá 5 litros, né? É, outra coisa. É, sobre montaria. Você, depois desse acidente, você monta no cavalo ainda ou não? Ou sim? Muito, mas de tarde me aqueixo muito. Sofre muito, né? Então, quer dizer que você sofreu esse acidente, mas aí não teve condição de fazer a cirurgia, porque também é o avançado da idade, você ficou com medo. Exatamente. Não poderia faltar as instruções de profissional. Seu Dão nos apresentou os equipamentos para fazer a ordem. O Dão, me fala assim, calma aí, calma aí, não mexe agora não. Caralhinha. Dão, antes de você mexer no peitinho da vaca, o que é necessário mesmo para esse momento acontecer? Eu estou vendo que a vaca está amarrada. Como é? É. Mas aqui, se a gente não aprender de começar de novo, não aprende não. Só para começar de velho. De velho não tem jeito não? Não tem jeito não. Agora me fala aí. Mostra aqui, Osmin, você vê. Pode continuar. Pode. Pode. Ô Dão, esse aperto que você dá aí, rapaz, tem alguma técnica aí? Tem não. Não, tem sim, tem sim. Não é por acaso, não? É que é, se não... Para quem sabe, tudo é praça. Agora, só que ele não sabe, sempre fica difícil, né? Aqui. Eu venho aqui, Davi. Eu consigo fazer isso aí, Dão? Rapaz, é bem difícil. Começa, mas não aguenta não. Não aguenta o quê? Não aguenta ter algo tudo, não. Mas... Enche a mulher. Ah, dói tudo aqui? É. Mas você vai... Eu vou querer que você... Eu vou deixar, rapaz, na hora. É, realmente. Ô, gente, eu vou pagar esse mic aqui, mas eu vou aprender. Aprende? Sim. Bastando, vou. Como é que faz pra pegar no peito da vaca? Pegue sempre, segura em cima pro leite. Eu tô com medo de dar o mesmo, essa vaca me dá um coiso. Então, quando você pegar, você aperta em cima, aperta aqui. Sim. Quando o leite não subir, aí você vem apertando de baixo pra cima, né? Tá. E eu vi que você colocou o dedo assim, ó. É, é... Aqui, então? É, todo, cada um tira o jeito, tem um jeito. Tem que apertar o leite em cima pro leite não subir pra cima. Ah, e usa as duas mãos aqui? Pugado aí. Cara! Eu tô indo bem, Dão? Tá bom. Pra começo tá bem demais. Rapaz, é o que você falou, você dá uma pressão aqui. É, sempre você vai segurando o leite em cima pra ele não voltar pra trás, né? Ô, Dão, a gente sente aqui realmente que o leite, ele chega aqui na teta, é teta. É, na brilha. E aí você aperta. Ô, Dão, já começou a doer as mãos. Isso tá que nem jogador de futebol. Você passa uns dias sem jogar, uma temporada sem jogar. Ô, gente. Caramba, Dão. Ô, Dão, eu já tô sofrendo aqui com esse pouquinho. Agora, vai você, vai você. Aqui, se não tirar, não come não. Vai ficar sem tomar leite, viu? Vixe, então vai, vai. Dá aula pra nós de novo aí, Dão. Gente, vou falar pra você. É uma experiência muito boa, viu? Só que, Dão, os dedos tudo. Ó, já tá doendo já aqui. Olha aqui, que técnica é essa? Ó, Dão, você tem filhos, esposa? Tenho cinco filhos, Dão. Tem cinco filhos. E hoje, atualmente, mora aqui perto de você? Mora não. Mora dois aqui em Teixeira. Dois em Port... Três, praticamente, três em Portugal, né? Ah, é, seus filhos? É, eu tô em Portugal? É, tem dois em Portugal, mas uma vai viajar amanhã pra lá. A outra... E você já tem curiosidade de sair do Brasil, não? Pra ver esse povo, viu? Não, mas eles prejaram pra eu ir, eu não quis ir, não. Doze horas de rolo, assim, mas... É, moço, mas sai um pouquinho, Dão. Rapaz, tem que viver a vida. Ô, Dão, voltando aqui de novo. Eu vi que você mudou de teto. Que esvaziou de cá, né? E como eu sei que esvaziou? É, porque quando você aperta... Quando você aperta, ele não sai. Oi, tá saindo ainda. É, porque a tona vai chegando. Enquanto ele é no Uber, vai descendo pro bico do teto, né? Rapaz, outra coisa que... Você, como vaqueiro, o que você acha quando coloca aquele... Aquele equipamento, qual é o nome daquele pra tirar o leite? Luva, não, né? Não, não. É, quando tira o leite mecanizado. Ah, de ordenha, né? A ordenha, a ordenha. Mas ali é pra quem tem vaca boa, né? Então, ordenha só se usa quando tem a vaca especial. A vaca especial, a vaca acima de 10 litros, né? A acima de 10 litros, também tem que ter uma estrutura maior, né, Dom? Eu nem quero botar a ordenha de 10 litros. Sempre de 12, 14 a 20 litros pra lá, né? Ah, tá. Mas ali é um gado que tem que ser bem tratado, na ração. E o que você fala pra você? Qual os problemas que acontecem muito aqui nesse tipo de gado? Que é um gado, não é um gado específico de leite? É, porque aqui o problema é que mais é a mosca de chifre e carrapato, né? É? Esse é um trabalho que... É, trabalho... E doença, e doença? Doença sempre acontece, mas é mais difícil, né? É? Como vem um gado de fora, vem um sedar aqui... Ah, pega aqui, Davi, pega aqui esse detalhe aqui. Pode encostar aqui, Davi. Depois que começa, até pegar o clima... Do lado de cá. Pega ali, Dom. Depois de... Até pegar o clima do lugar, sempre adoece, morre muito, né? Ô, Dom, tô vendo esses mosquitos aqui. O que é isso aqui? Daí é a mosca de chifre chamada, né? É essa a tal da mosca de chifre? É. E como é que você combate isso aí, velho? Por um. Mas isso incomoda o gado, não incomoda? Comoda. O gado fica se batendo, não come. Pega até a comida que ela come e joga fora, batendo. Porque se batendo. É, batendo no... E é engraçado que o animal, ele tem um couro grosso. E mesmo assim, essa moça perturba. Ela vive do sangue do animal, né? Pois é, moça. Porque a gente não. A gente tem uma pele fina, mas o gato, quando a gente vê, o gato tem um couro grosso. E essa moça, ela consegue furar esse couro ainda pra se fugar o sangue? Esse triscouro ferrãozinho dela já é grande. Rapaz, que bicha miserável é essa? Ô, Dom, nós já estamos chegando a cor desse litro aí? Aqui tá na média de 7 litros, né? Rapaz, então essa vaca que você separou aqui, ela dá mais de 5 litros, então? Ela dá 10 litros de leite, essa aqui. 10 litros de leite? É porque o bezerro ficou, ela não vai soltar o leite todo, não. Ah, e o bezerro tem que estar próximo à vaca pra ela soltar? É, o bezerro ficou na roça, na mão. Pois é, essa questão de soltar o leite. Como que é esse negócio de soltar o leite? Porque quando é uma ordem mecanizada, como nós falamos há pouco tempo, a ordem mecanizada é aquela que tem as vacas. As vacas entram e aí o cara coloca a ordenha. Mas lá não tem o bezerro perto. E as vacas soltam o leite como? Que isso acontece? Eles aplicam o acetocín no remédio, aqui na veia. Aí as vacas adormecem. Ah, tá. Eles aplicam um remédio pra estimular o leite descer. Aí as vacas ficam... Fica som, salão, não sei o que. Solta o leite todo. Ah, então aqui, essa aqui é a chamada de ordenha natural. Aqui é manual. Manual, exatamente. Então aqui tem o Nutella. Aqui é bruto. Olha aqui agora, vem ver que massa. Olha só. Calma aí, solta esse misto agora não. Pô, Dão, isso aqui foi o resultado. Você gastou em média de 10 a 15 minutos pra tirar 7 litros de leite. Não, acho que não gastou. Gastou porque a gente tava assando. Não, conversando, mas você gasta menos, né? É que é, mas é 3 minutos, 3 minutos, 4 minutos. 3 minutos pra você ordenhar uma vaca dessa? Ô, Dão, já aconteceu algum problema dentro do curral? Já. Qual o problema que pode acontecer aqui dentro desse curral? Uma vaca empurra outra em cima da gente. Olha aí. Uma pisa em cima da gente. Você já tomou alguma pisada? Já. Sempre uma empurra, pisa no pé da gente. E aí? São quase 300 quilos de... Vaca, às vezes a mançã não cai por cima, fecha até essas bicudas, fecha... Sempre acontece com ela. Mas você nunca tomou chifrada, não? Chifrada? Ah, já, demais, demais. Chifrada? E aí, meu irmão? Chifrada, não sei se a mulher também já chifrou também, mas se ligar já terminou. Deixa eu falar pra você. Aqui dentro, geralmente, um vaqueiro de uma fazenda, ele trabalha com quantas pessoas? Normalmente, um gado pequeno nesse. Quantas pessoas trabalham aqui no curral? Aqui, sempre trabalha eu e esse rapaz aqui, Davi, né? Ah, Davi. Nós já falamos Davi, gente. Davi é aquele cara que faz os cabreiros. É, os outros ajudam. Os outros ajudam. Vem assim, particular. Mas um sozinho não é viável trabalhar, não, né? É, não. Trabalha. Eu trabalhei aqui muito tempo sozinho. Mas quando eu era boi de costas também, né? O boi de costas, ele fica mais no passo. Você não tem muito contato com o boi. Só para enverminar e soltar. Mas por vida, que era dois vaqueiros por vida. Aí eu entrei e fico sozinho. É. O gado está debatendo com o tamanho que essa moça. A moça está incomodando, né? Está incomodando. E isso faz o gado não comer direito? Fica agitado. Fica agitado e fica magro. Se você não passar o remédio com o tempo quente, como está agora sem chover, você passou por um, ela aguenta oito dias, né? Sem a moça combater. Então esse combate da moça é direto? É. E principalmente quando está chovendo? Chovendo não tem jeito. Já vai sair de cena. Nossa amiga, muito obrigado. Pessoal, leite, nós vamos ver. Ô, Dom, vamos andar um pouquinho agora que vamos falar? A semana passada, eu fui capar um boi aqui. O boi que quebrou, a corda que me pegou e jogou para o outro lado. Você foi capar um boi? Rapaz, você com essa idade, você ainda faz essas coisas difíceis ainda? O boi que quebrou. Quando eu peguei na tábua para subir, ele me ajudou. E aí, rapaz? Sem ter o joio no chão, preparar no hospital. Ô, Dom, então assim, é um trabalho perigoso ser vaqueiro, né? É perigoso, perigoso demais, mano. Caramba, gente. Mas não tem jeito, tem que resolver essas coisas, né? Diga aí, seu senhor. Pensa só em outro. É você. Eu não. Isso é hora de chegar no curral? Eu passei certo, aí você não viu passar buzinando, não? Não passa buzinando, eu dou é banana para ele, que ele não tem o que fazer. Esse pessoal que tá tudo aqui, esse pessoal é o quê? É tudo amigo da gente aqui. Não sou cliente de leite, não? É, não, não. Só amigo. O leite daqui pega o leite que é a que distribui na feira. Ah, você que pega o leite? É ele que compra aqui. Aí. Então, gente, é o seguinte. A fazenda aqui, ela tem uma produção de leite. Uma produção pequena. Ainda tem até um ajudante aqui, hein. Esse leite, ele é distribuído em porta em porta. Não é aquele leite que chega de caixinha na sua casa, não, tá? Aquilo lá é um leite já industrializado. O leite que é tirado aqui, olha lá que lindo lá. É um leite que o nosso amigo vendedor vem buscar aqui, né? É. Ele busca aqui na fazenda. E? É, massa. E vai vendo em porta em porta. Aquele cara fica gritando, ó leite, ó leite, ó leite. Aí vocês veem a origem do leite. Olha aqui, ó. É, eu vi um monte a ver. É você. Pega naturalzinho aqui. Se quiser gambiarra lá na frente. Olha. Você que tem gato em casa, cachorro. Olha como é que esse gato tá passando bem aqui, ó. Olha. Olha aqui. E o cachorro, ó. Um roubando do outro. Aí o mais... Rapaz passa bem, não passa? O mais esperto leva a vantagem, né? O mais esperto leva a vantagem. Ó, Dão. É... Sobre criação de animais pequenos. É... Você tem quantos cachorros aqui? Aqui parece que é seis. Seis cachorros. O cachorro, geralmente, ele é um companheiro na roça, né? Me ajuda muito também. Às vezes atrapalha também, né? É, mas é um animal. Mas assim, ele serve também de alerta. Serve muito. É, ajuda. Entra no mato, dentro das moitas, você bota o cachorro. Ajuda mesmo. Então, vamos mostrar agora os equipamentos que é utilizado para fazer essa ordem. Atividade aí. Aqui é o banquinho. Ó, gente. É um negócio artesanal, mas é um negócio que quebra um galho desgramado que eu vi aí. Mas por ficar de coca, ninguém aguenta se pegar, né? Como é que faz aqui, doutor? É, na bicudidão tem leite. Bora ver aqui. Eu quero que você me fale também o nome do... Eu escutei um rapaz falando o negócio, bicudo. O que é bicuda? Bicuda é esses baldozinhos de tirar o leite, hein? Ah, bicudo. Sim, como é que eu coloco isso aqui? Aqui você... Queria sentar a vaca. A vaca não senta não. Por exemplo, a vaca não quer sentar não. Ô, Dom, aqui dá um nó aqui. Dá um nozinho aqui. Ó. Vou virar um vaqueiro retado. Você tá pronto aqui? Tá pronto. Só falta pegar a bicuda com o selmo noz aqui. E a bicuda? O que é bicuda? Bicuda é esse aqui. Ah, esse aqui é a bicuda. Eu acho que tem um bico aqui, né? É. É? É isso mesmo? Entendeu? Mas o nome certo é bicuda. Você vai fazer o que agora? Um chama bicuda, outro chama balde de ordem. É. Vai amarrar a vaca? É, pra você tirar o leite da vaca. Meu Deus! Vamos lá, então. Ela não deixa mais, não. Já foi tirada, agora tá na hayaca. Ah, da hayaca, é? Ela sabe que é só um alí. Pula fora. Adão, e aqui agora, como é que eu faço aqui? Me ajuda aqui, gente? Você apertou a corda demais, né? Ah, então vamos afogar aqui, que negócio aqui. Ah, tem que descer aqui. Vou ficar bonito na fita aqui. Aqui assim. Então, essa é a posição do leiteiro. Tem que prender ele na perna. Prende aqui? Aê, sim. Aqui. E aí, pega a mão. E aí, pega a mão? Pega, Sérgio. Pega, Sérgio. E aí? Vamos lá, Paulo. Vamos lá, vamos lá. Vamos ordenhar você. Vem aqui alguém que eu vou ordenhar. Aqui, ó. Ó, gente, é brincadeira, tá? A gente tá mostrando aqui só como funciona. Ô, então, você fica em média quantas horas fazendo isso aqui hoje com esse gato? São quantas cabeças aqui? Aqui tem 38 vacas. 38 vacas. Quanto tempo você leva pra sozinho? Se for eu mais grave sozinho, sempre é duas horas e meia, mais ou menos, né? Todo dia? Todo dia. E que horas você acorda? Prende quatro horas, quatro e meia. E dorme que horas? Dorme, sim. Assiste o Jornal da Bahia. Certo. Aí, todo mundo deitando. E, e... Arrugando, tem dia que eu durmo mais tarde, se tiver gente aí pra gente bater papo. Se tiver gente pra bater papo, aí vai embora. É, eu fico até... Você fuma? Fuma não, nunca fumei. Nunca fumou? É por isso que você já tomou cois, você já caiu, já se regaçou e tá inteiro aí. Agora, cachaça todo dia. Não, cachaça sagrada. Cachaça. Toma cerveja também? Ah, gente, ô. E ainda é evento de namorada. Eu te liguei ontem, viu, gente? Eu te liguei ontem pra saber o que a gente ia trazer pra gente tomar junto. Eu não bebo não, mas eu acompanho. Mas gosta de quem bebe, tá? Oxe, não. Mas então, assim, nós vamos voltar aqui. Eu vou trazer uma cachaça pra você. Eu não bebo, eu ganhei uma cachaça lá, gente. E eu não bebo, então eu vou trazer pra você essa cachaça, que você é um cara redado. Já começou a devia a partir de hoje. Tranquilo, meu filho. Você nunca devia. Ô, então, então aqui você duas horas e meia resolvendo. É, duas horas e meia. Aí, pronto, eu vou levantar. Como hoje tinha quatro, terminou mais rápido. Foi mais rápido. Então, terminou aqui o leite, que vocês vão ver aí eu ordenhando. Terminei, coloquei o leite aqui dentro. Eu vou levantar. Se eu levantar aqui, o que vai acontecer com o banquinho? O banco acompanha. Vamos ver. Você assistiu aquele negócio de... Aqui, ó. A chave botou a cola no banco. Você levantou, saiu com a pegada. Com o banco pegada. Então, aqui, terminou a lida. É, terminou a lida aqui, a gente vai soltar aqui. Então, o que a gente vai fazer agora? Agora é... Bater, sentar, bater papo, falar. Vamos falar um pouquinho da vida. Falar da vida dos outros. Vamos falar da vida dos outros, da sua. Que eles já falaram da nossa. Vamos falar da sua. Nós vamos fazer o que agora, Dão? Nós vamos fazer o que agora? Falei. Correr atrás de galinha para comer, senão não come. Olha, o negócio vai pegar fogo. Nós vamos correr atrás da galinha aqui agora com o Dão. Quer dizer, os mim vai correr, né? Nós somos velhos, não é? Nós vamos apontar a galinha. O que é que vai te fazer? Isso. E aí, daqui a pouco a gente volta limpando, porque hoje eu vou cozinhar a galinha para eles. Esse é o desafio. Vamos lá. Valeu. Depois de tomar aquele café, depois de bater aquele papo com o Dão. Agora chegou a hora que todo mundo está esperando. Todo mundo é equipe, né? Não sei vocês aí de casa. Nós vamos agora preparar uma galinha caipira. Uma não, com dois frangos. Vocês viram a correria que foi aí? Uma correria doida para pegar esses frangos. A galera aqui é animada. E a gente agora vai preparar esse frango, essa galinha caipira, chamada galinha caipira, para daqui a pouco a gente comer e finalizar tudo aqui. Então, fique esperto aí que agora a hora é gostosa, chegou agora. Vem com nós. Vem comigo. Vem comigo, Lidio. Vem comigo. Pois bem, gente. Depois da galinha, da caça da galinha, que foi a galera correndo atrás da galinha, matamos a galinha, limpamos a galinha e agora cozinhamos a galinha. Estamos aqui com o Dão. Vamos ver se está gostoso. Dão, quero agradecer a você pelo ensinamento, mostrar que você é uma pessoa humilde. Isso é melhor do que qualquer coisa na vida. A gente é humildade. E você acolheu a equipe da TV Abrodes aqui. Eu agradeço a presença de vocês, mas eu sozinho não sou ninguém. Com vocês aqui, deve ser alguma coisa no mundo. Você é muita coisa, você significa muito. Muita gente, quando eu falei que vinha gravar com você aqui, o pessoal, ah, Dão, Dão, você é muito conhecido. Isso prova que você tem uma história de vida importante, uma história de vida bacana. E a gente vai terminando aqui o dia de vaqueiro com o Dão, regada a galinha caipira. Um arroz que nós fizemos aqui, diferente. Tudo comida feita de homem hoje, né? Feita por mão de homem. Ah, Dão, vamos ver se é doce ou se é amargo. Ó, gente, vamos ficar por aqui. Até a próxima. E Deus abençoe a todos. E vamos comer. E Deus abençoe a todos.